Um velório aconteceu em São Januário, né cara? Acho que o sonho acabou pra nós, torcedores vascaínos, ao ver esse jogo ridículo aí do Vasco aí, uma derrota que ninguém esperava, inexplicável aí. Torcedor vascaíno foi, encheu o São Januário, lotou, apoiou o time do início ao fim, mas infelizmente esse time não vai subir. Infelizmente o Vasco não sobe. Essa é a hashtag, o Vasco não sobe. O que a gente viu hoje, cara, foi lamentável, pífio, 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 ridículo o time do Vasco. O cara do CSA fez um gol, meu amigo, com um jogador que deu o passe sentado. E o seu Leandro Castanho, meu amigo, vai, vai meu filho, faz o gol aí, faz o gol do CSA. E o CSA foi e virou o jogo, fez 2x1. Merecido, né? Porque foi lá pra isso, o Vasco é a sua fraqueza de sempre, sistema defensivo, podre, ridículo, sistema defensivo do Vasco. E brincar esse time ainda vai ficar do décimo pra baixo. Não vejo perspectiva de melhoras aí. O Fernando Diniz já fez o que tinha que fazer. O time não tem qualidade. A defesa do Vasco, ela me dá nojo. O sistema defensivo do Vasco, só o Riquelme se salva. O resto pode tacar tudo na lata de lixo, porque não serve pra nada esses jogadores que estão no Vasco. É ridículo ver o Marquinhos Gabriel insubstituível dentro do Vasco. O Fernando Diniz não tira o Marquinhos Gabriel do time, cara, é um absurdo. O Morato, uma lesma dentro de campo. É ridículo você ver o camisa 10 do Vasco fazendo o que esse Morato faz, cara. Chega a dar nojo a gente assistir um jogo do Vasco, cara. É lamentável, é lamentar demais. É chorar porque o Vasco vai ficar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse time não merece, nós torcedores, não merece a torcida do Vasco. O time aí é um bando de vagabundo. Os caras não estão conseguindo fazer o Vasco subir pra primeira divisão. Perdendo ponto, perdendo pra CSA em São Januário, cara. São Januário lotado com muitos torcedores do Vasco lá, cara. E os jogadores conseguem perder pro CSA. É um absurdo. É um absurdo, cara. Não tem condições. Torcedor tem que parar de apoiar essa merda. Presidente que assume poder a todo custo. Não resolve a situação do Vasco. Contrata jogador medíocre. Jogador que vem pro Vasco. Não faz, não corresponde. O time que toma gol todo jogo de jogada aérea. Todo jogo, cara. Hoje, por sorte, o juiz anulou o gol do CSA. O primeiro gol lá no início da partida. Mas ia ser mais uma falha do seu Zeca. Ia ser mais uma falha do sistema defensivo do Vasco. Infelizmente, em 2022, o Vasco estará mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é torcer pra não cair mais time grande aí da Série A. Porque se cair, vai ser difícil demais pro Vasco ano que vem voltar pra Elite de Futebol. Se cai Grêmio, cai Santos, cai São Paulo. Aí ficou difícil pro Vasco. Aí vai ficar impossível um retorno pra próxima temporada, cara. Vai ficar complicado demais. Mais um ano na Série B. O time muito fraco. Muito fraco. A falta que o Nenê faz nesse time do Vasco é gigantesca, cara. Olha só o que o Vasco apresentou hoje. Talvez mesmo o Nenê estando dentro de campo não seria garantia. Uma vitória do Vasco pelo que o sistema defensivo do Vasco fez nessa partida aí hoje. Pelo horror que foi o sistema defensivo. Fernando Diniz também mexeu muito mal ali em tirar ali os volantes. Deixou o time totalmente exposto. E o CSA que chegou ao gol da virada e o gol, o terceiro gol aí de pênalti, cara. Lamentável. É chorar porque ele não vai subir pra primeira divisão. Deixem nos comentários quem pra você é o maior culpado do Vasco permanecer na Série B. Se pra você é o Jorge Salgado, se é o Alexandre Passa, se é os treinadores que passaram pelo Vasco. Desde o Marcelo Cabo, o Lisca, também o Fernando Diniz. Ou se pra você são os jogadores. Que na minha opinião, esses jogadores aí são ridículos. Pra mim, eles são os maiores culpados de tudo. O presidente contrata. Contratou mal mais a diretoria. Mas quem entra dentro de campo são os jogadores. Quem arma time é o treinador. Mas o jogador que tem que estar lá dentro de campo, ele tem que ter noção do que ele tá fazendo. E o sistema defensivo do Vasco, o time do Vasco como um todo, só o Neném e o Germancano não tem noção do que fazem dentro de campo. Por isso que o Vasco vai ficar na segunda divisão. É isso aí, pessoal. Não tem muito o que falar. Não tem o que falar mesmo. Não tem o que comemorar. Não tem o que lamentar aqui. Nem o Vasco não merece o nosso choro. O Vasco não merece a sua preocupação. Esse time do Vasco aí merece ficar na segunda divisão. Que é o que a gente tá vendo. Essa porcaria. Esse lixo. Que é esse time do Vasco. Que é esse time do Vasco.